Oi, amorecos, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, hoje iniciando um vlog de rotina por aqui, gente. Estamos no meio do recesso escolar, estamos sobrevivendo a ele. Quem tá passando ou já passou pelo recesso escolar, comenta aqui pra eu poder saber, gente, que eu não tô sozinha, porque eu estou assim meio que surtando. Eu já arrumei a casa várias vezes hoje, gente, e não para nada arrumado. Vou mostrar a Manu pra vocês. Agora eu consegui iniciar esse vlog porque ela parou pra comer, aí o silêncio voltou. Porque antes tava parecendo que tinha umas 20 crianças aqui dentro dessa casa. Manu tá aqui de uniforme escolar, gente, porque ela cisma de usar a roupa favorita da vida dela, é o uniforme da escola. Eu acho que é porque... Brócolis? Que delícia! Acho que é porque ela vê os amiguinhos usando, né? Então, assim, a roupa favorita da vida dela é o uniforme de Duque de Caxias. Eu não aguento com essa criança. Aí eu lavei e ela achou, então pediu pra colocar e eu já estou cansada. Então eu deixei ela vestir. A comidinha dela tá aqui, ó. É... Brócolis, né, filha? O que que é isso? Chuchu. Chuchu. E esse daqui? Franguinho. Franguinho e esse? Arroz. Arroz. Tá gostoso? Feijão. Ah, não tem feijão, não? Quer feijão? Acabou. Acabou o feijão. Você quer? Não. É, eu sei. Ontem ela deixou o feijão de cantinho. Aí hoje, como tinha bastante coisa, né? Chuchu, brócolis. Eu deixei ela comer sem feijão, gente. Porque ela tá preferindo mais o arroz puro do que o feijão. Aí eu vou alternando as refeições. Eu já vou comer aqui, gente. Eu tava aqui agora fazendo uma coisa curiosa. Tava anotando num papel os produtos que eu comprei baratinho esse mês, né? Que já agora tá acabando. Pra dizer o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Vocês me perguntaram muito isso no vídeo de compras, né? Que eu mostrei que eu comprei tudo do baratinho esse mês. O mais barato. Pra ver se é uma economia ou se não vale a pena no fim das contas. E aí eu vim anotar aqui tudo agora. Vou mostrar pra vocês, ó. Alguns produtos ainda tem a embalagem aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. A casa tá uma bagunça, gente. Vocês não reparam a bagunça. Porque é o que temos pra hoje. Começando aqui pelo detergente, ó. Eu comprei esse daqui, o Coquinos, lembra? Vocês falaram que era muito ruim. E realmente, gente, assim, ele não rende nada. Ele sai muito. O furinho dele aqui, gente, sai muito. Ele é muito líquido, né? Então você vai botar um pouquinho. Já sai tudo de uma vez. E ele esfuma muito pouco. Não desengordura muito bem. E realmente eu achei que não valeu a pena. O arroz, ó. A gente acabou de fazer o arroz Tiamilu. O nome da marca. Eu não tenho a embalagem aqui, mas tá no vídeo de compras. E eu não aprovei ele. Ele até é gostoso, assim. Achei o sabor bom. Mas o rendimento dele é muito ruim, gente. Ele rende bem pouco. E ele também precisa de muita água pra poder cozinhar. Aí, às vezes, ele acaba ficando meio empaçocado, sabe? Não fica aquele arroz tão soltinho. Não curti muito. O feijão... Aqui só tem um restinho de feijão, né? O resto tá congelado. Mas o feijão eu gostei. O nome do feijão é feijão carioca. E eu gostei. Só achei ele com caldo meio ralo, sabe? O caldo dele fica meio sem gosto. Mas ele cozinha rápido. E eu achei bom. Não é todo quebrado. É os grãos bem inteirinho. Gostei bastante do feijão. Tem o açúcar que tava aqui, né? Mas aqui já é outro açúcar, gente. Porque a gente comprou 2kg do Guarani e não durou nem o mês todo. Então, rendimento muito ruim. Vale muito mais a pena comprar o União, que rende muito mais. Não gostei do rendimento do açúcar Guarani. E olha que ele não é ruim, né? Mas o rendimento não é bom. O que mais? Eu quero café. O café não tá só... Essa embalagem chegou fora. É. Mas ele é... Ó, o café tá aqui. Só tem um restinho, né? Tá acabando agora. Eu comprei aquele café brasileiro. Tava na promoção por 12 e pouco. Pacote de meio quilo. E eu não achei o sabor dele ruim, não, gente. Ele só é mais fraquinho. E assim, é aquele café que você faz o café e não sobe aquele cheiro pela casa toda. Ele não tem cheiro, praticamente. Mas não tem aquele gosto de queimado, sabe? Tem uns cafés muito ruins. Ele não é de todo ruim, não. Eu achei que dá pra beber. Teve mais um monte de coisa aqui que eu anotei o sabonete. Mas eu vou mostrar pra vocês no vídeo de compra desse mês. Eu mostro mais detalhadamente, né? As coisas que eu achei que valeu a pena ou não. Tá tudo anotadinho lá no próprio mercado. Eu mostro as marcas pra vocês verem. Agora eu vou aproveitar que a Manu tá quietinha pra comer. Eu vou comer também. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Gente, eu já almocei. Agora eu tô aqui botando uma roupinha na máquina pra lavar, né? A minha ideia é acabar com todas as roupas que estão sujas. E vocês já vão entender por quê. Mas eu quis aproveitar pra deixar uma dica aqui pra vocês. Que eu faço sempre. Vocês sempre me perguntam quando eu mostro lá no Instagram. Que é o quê, minha gente? Nas roupas do Jefferson, eu sempre coloco isso daqui. Não é sif, tá? Aqui dentro tem vinagre de álcool. Aquele vinagre que a gente usa pra cozinhar, sabe? Aquele branco. E eu sempre coloco aqui na região, ó. Das axilas. Na região do suvaco. Sempre coloco assim, ó. Que aí evita dar cheiro. E também evita fazer aquela marca do desodorante, sabe? Que fica dura depois. Eu sempre faço isso, gente. E aí nem precisa ficar esfregando nem nada. Eu só coloco. Boto pra lavar a roupa normalmente. E aí protege. Evita dar cheiro. E protege a roupa de ficar manchada de desodorante e tudo mais. Fica de dica aí, gente. É super econômico. Essa é a dica, né? É só vinagre mesmo. Isso aqui dura a beça. E depois é só botar pra lavar. Tchau. 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 Ó, gente. Enquanto vocês piscaram, já tem uma criança aqui com sono. Mas que tomou banho. Tá de cabelo arrumadinho. E comendo banana. Já fez bagunça ali, ó. Espelhou os brinquedos pela milésima vez hoje. Mas, ó. O cabelo penteadinho. Cheirosa. Bonita. E comendo bananinha. Minha gente, sumi no meio do vlog. Comecei, né? De um jeito, mas depois não deu pra continuar. Agora eu tô de volta. E é isso aí. Acabei de gravar um vídeo, olha. Vou mostrar pra vocês um spoiler, né? Acabei de gravar um vídeo de comprinhas. Inclusive, esse daqui foi da Rebob. Olha. Ai, gente. Esse vídeo tá maravilhoso. Os looks dessa vez estão arrasando. E aí, tá aqui ainda o tripé, ó. A Ring Light também. E ainda tem mais ali, ó. Esse daqui já é outro vídeo, porque é de outra loja. Essas duas aqui. Então, eu vou gravar depois. Mas eu acho que eu só vou gravar amanhã, gente. E por que que eu tô nessa correria toda? Tive que logo gravar aquele vídeo pra deixar adiantado. Porque nós vamos viajar! Gente, eu tô muito, muito, muito feliz de dizer pra vocês que, enfim, nós vamos viajar. Quem lembra, eu não lembro a data desse vídeo. Eu vou tentar procurar aqui e botar a data desse vídeo aqui. Quando eu anunciei que a gente ia viajar pra ver os meus avós que se mudaram pra Paraíba e tudo mais. E eu anunciei isso pra vocês, só que tava no meio da pandemia e aí cancelaram nossos voos. Aí a gente pegou um crédito na Gol, né? Que foi a agência que a gente escolheu. A empresa aérea. Eu esqueci o nome que diz. E aí pegamos o crédito. Demorou um tempão pra receber esse crédito em valor de novo. Porque eu poderia receber o crédito de volta. Ou então eles tinham até um ano pra devolver o valor. Eu falei, como eu quero muito viajar, eu não vou nem pedir o valor de volta. Que pode demorar um ano pra eles pagarem. Prefiro ficar com crédito e comprar outro voo. Nisso passaram-se meses. O crédito, enfim, chegou. Nós compramos outro voo, gente. Esse eu não lembro se eu cheguei a anunciar pra vocês aqui ou não. Eu acho que não, porque eu não quis mais anunciar, né? Já que eu não tinha certeza. A gente já tinha comprado tudo pra viagem quando eles alteraram o nosso voo. Gente, já tinha comprado tudo. E aí, mais uma vez, eles alteraram o nosso voo. Cancelaram o nosso voo. E aí a gente já tava ficando nervosa com essa situação. Porque foi passando o tempo. Mas eu sei que, assim, na hora certa acontece, né? Nas outras vezes, depois a gente entendeu por que que não foi. Uma das vezes, se eu não me engano, meus avós tiveram Covid. E na semana que nós íamos, eles iam estar, sim. Então, ou ia ter que cancelar de um jeito ou de outro. Ou a gente ia correr o escudir pra lá e ficar doente também. Enfim, poderia não conseguir voltar. Ia ser muito complicado. Então, eu louvo a Deus em tudo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu sei que, por mais que eu tenha ficado chateada na hora, eu sei que tava cooperando pro meu bem. Na segunda vez, a gente tinha comprado. Aí, por fim, cancelou. E, no fim, a gente se mudou naquele mês. Então, foi bom. Porque ia ficar muita coisa pra fazer foi quando nós mudamos do AP. Aí, eu já tinha até esquecido, gente. Eu achei que já tinha expirado esses créditos. Porque já fazia muito tempo, tem uma validade. Mas eu fui ver um voo com quem nada quer. E ainda tava lá os créditos. Então, eu aproveitei, comprei. E nós vamos viajar. Agora é sério mesmo. E, inclusive, vamos viajar essa semana. Eu esperei chegar no último minuto pra eu poder avisar vocês. Pra eu não ter risco de avisar e cancelar. E ficar aquela quebra de expectativa. Então, vamos viajar. Vamos pra Paraíba. Manuzinha vai com a gente. Óbvio, né? Vai eu, Jefferson e Manu passar alguns dias lá. E, gente, eu tô muito ansiosa. Vai ser a primeira vez que eu vou viajar de avião. A primeira vez que eu vou viajar com a Manu. Então, assim, vou rever meus avós. Que eu tô com muita vontade de ver. Muita saudade. Vou conhecer uma parte da minha família que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Porque eu nunca fui lá. Então, assim, eu tô muito feliz com esse momento. E é isso que eu tô fazendo aqui, gente. Tô gravando os vídeos. E adiantando tudo. Lavando o máximo de roupa possível pra não ficar roupa pra trás. Tentando ajeitar tudo pra conseguir ir. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o nível da confusão. Olha o tanto de roupa que tem aqui pra eu dobrar, gente. E eu tô lavando tudo. Porque algumas a gente vai usar pra viajar, né? E outras pra não ficar aqui, né? No cesto de roupa suja. Eu não posso deixar, né, gente? Então, eu tô lavando tudo ao máximo. E tem muita coisa pra dobrar. Aqui, ó. Tem a mochila que a gente vai levar. Aqui tem roupa que eu tava dobrando. Aqui tem a mochila que a gente vai levar, ó. Tem essa mochila aqui bem grandona. Aqui tem também uma mala que nós vamos usar pra poder carregar as coisas. E aí, eu tô nessa correria aqui, gente. Tô tentando deixar a casa mais ou menos arrumada pra eu poder, enfim, fazer as malas. Mas tá difícil. Porque a Manu tá de recesso escolar. Então, ela tá ficando em casa comigo. E aí, é aquele trabalho sem fim, né? Que eu amo aquela frase que diz que arrumar a casa com criança é a mesma coisa. De você escovar o dente e comer no óleo. Não para arrumar de jeito nenhum. Parece que quanto mais eu arrumo, mais é uma bagunça. Muito além do que eu conseguir arrumar. E é isso, gente. Não consigo zerar a louça, a roupa. É uma luta. Mas eu tô tentando aqui adiantar ao máximo as coisas pra gente poder viajar, né? E é isso aí. Essa é a novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Nós vamos viajar. Vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro, porque eu quero mostrar, né? E segundo, eu quero compartilhar com vocês, claro. E segundo, porque eu quero registrar o máximo possível dessa viagem. Quero ter esses registros pra mim. Então, eu vou mostrar tudo fazendo mala. Tem algumas coisas que a gente tem que comprar. Vou mostrar tudo pra vocês, gente. Essa é a correria aí. Oi, minha gente. Dia seguinte por aqui. Eu não mostrei mais nada ontem porque eu só arrumei a casa. Não teve nada de novidade pra eu mostrar. Hoje é segunda-feira. Nós estamos indo fazer... Ui, passando um buraquinho aqui. Nós estamos indo fazer sessão de fonoaudiologia da Manu, né? Ela faz todas as segundas-feiras. E também eu vou aproveitar pra poder comprar algumas coisinhas que ficaram faltando pra viagem. Eu fui guardando a roupa, olhando as coisas. E fiz uma listinha, né? Era pra ser um pingo de coisa, mas olha só. Ui. E o tanto de coisa que eu já lembrei. E hoje é o último dia que eu tenho pra comprar. Porque amanhã eu tenho que arrumar sem falta a mala. Porque a gente viaja depois de amanhã. Então, se eu não arrumar amanhã... Mas, né, gente? Já tô no limite aqui do tempo. Então, tô indo agora no centro. A gente nem comeu em casa. Vamos passar rapidinho comer. Porque o horário que ela faz fono é 2h30. Pra gente estar 2h30 no centro é muito complicado esse horário do almoço. Só que quando a gente consegue almoçar umas 11h da manhã... E aí dá pra ir tranquilo. Caso contrário, fica sempre embolado. Então, a gente vai comer na rua mesmo. E aí ela faz a sessãozinha de fono dela. E como o Jefferson tá aqui comigo, né, amor? Como o Jefferson tá aqui comigo, ele vai na sessão com a Manu. E eu vou ficar comprando as coisas que tá precisando comprar. E assim a gente adianta. E assim a gente vai comer. E assim a gente vai comer.